Tô vendo muita crítica, mas muita crítica mesmo sobre o goleiro Everton. E nesse vídeo aqui eu vou deixar claro a minha opinião sobre o Everton e sobre tudo isso que estão falando dele. Quando surge Família Palestrina, sejam todo mundo muito bem-vindo ao canal dos Boca. Mais um vídeo aqui hoje pra vocês. Já peço pra todo mundo deixar o like e se inscrever no nosso canal. É muito importante que vocês façam isso. E é óbvio, deixa lá as notificações, o sininho ativado pra chegar a notificação pra vocês. Porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E vamos lá! Hoje eu vou falar do Everton. O goleiro Everton, inclusive, estou com a camisa dele. E ele vem tomando críticas e críticas e críticas da torcida do Palmeiras por não pegar pênalti. É, é isso mesmo. A torcida do Palmeiras vem massacrando o Everton, principalmente na internet, por ser um goleiro que não pega pênalti. Mas será que isso é verdade? Será que o Everton realmente não pega pênalti? Antes disso, antes de entrar no mérito pênalti, eu quero deixar bem claro que eu não estou generalizando a torcida do Palmeiras. Mas falo de boa parte dela. Como a torcida gosta de queimar ídolos e gosta de se desfazer de grandes jogadores. Eu acompanho o futebol faz muitos anos, muitos anos. E pra mim, ao lado do Marcos, o Everton é o melhor goleiro do Palmeiras que eu vi jogar. E a torcida do Palmeiras está destruindo isso. Pode perder um grande goleiro por coisas idiotas. E ficam falando... Coloca o Lomba, tem que contratar, o Everton merece o banco. O Everton é um dos melhores goleiros do Brasil. Mentira, é o melhor goleiro sim do Brasil. E é um dos goleiros que, na minha opinião, merece estar na próxima Copa do Mundo. E tem muito torcedor queimando ele. Falando diretamente de pênalti, agora que é, teoricamente, o problema do Everton pra muitos. Será mesmo que o Everton não pega pênalti? Ou será que os jogadores que não convertem, aí a culpa acaba caindo pro Everton? Óbvio, o Palmeiras de Abel Ferreira, das últimas oito disputas pro pênalti, ganhou apenas uma. Isso é preocupante, é muito preocupante. Só que se você pegar o número, das últimas cinquenta e seis batidas, os jogadores perderam vinte e duas penalidades máximas. E o Everton defendeu dez. Isso é um número ruim. Fora outras grandes defesas que ele faz durante o jogo, acaba fazendo vários milagres. E, cara, nas próprias cobranças de pênalti, vocês podem lembrar, contra o São Paulo na Copa do Brasil de 2021, o Veiga perde o primeiro pênalti, o Everton vai e pega logo o primeiro do time do São Paulo. Mas aí, o Palmeiras acaba perdendo o jogo e a culpa cair pra quem? O Everton, que não pega pênalti. Lá contra o Flamengo, se você volta na Supercopa do Brasil, cara, o Everton pegou e pegou muitos pênaltis. O Palmeiras teve dois pênaltis pra matar o jogo e ser campeão. E, lógico, o que aconteceu? Ah, o Everton não pega pênalti. Você volta lá naquele jogo medonho contra o CRB, que foi pros pênaltis. O Everton pegou vários pênaltis. Sim, pegou. Só que o Palmeiras acaba perdendo três pênaltis seguidos com Luiz Adriano, Breno Lopes e Marcos Rocha. Então, a torcida do Palmeiras, não generalizando, mas boa parte, inclusive muitos que estão na internet, gostam de queimar ídolos e grandes jogadores. E quando acaba perdendo jogadores e não tem reposição, vira e fala... Ah, não tem ninguém? Mas quando tinha, toma essas críticas. Óbvio, críticas são muito bem-vindas quando tem fundamentos. E não quando não são somente jogadas. Então, antes de criticar, pensa muito bem o que você está falando e pensa muito bem quem você está criticando. Eu não estou falando aqui que não existe ninguém incriticável. Todos são criticáveis. Todos têm o que melhorar. Só que cuidado, torcida palmeirense, pra não queimar grandes jogadores e fazer eles perderem a vontade de jogar pelo maior time do Brasil. Então, respeitem a história dos jogadores no nosso time. E valorizem, porque quando eles saírem, pode ter certeza que vocês vão sentir muita falta. Muito obrigado, família. Lembrando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E vamos junto, porque tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Tamo junto, um abraço e... Falou!